Quantos acham que a dupla de volantes tem a ver com essa exposição, o espaço que foi gerado pela equipe da Venezuela na defesa brasileira em alguns momentos do jogo? Porque é claro que o Gerson é mais importante, tem uma característica mais ofensiva do que defensiva, embora ele consiga defender também. E hoje, especialmente, o Bruno não conseguiu fazer um bom jogo, né? O Bruno errou demais hoje, principalmente com a bola, né? Agora, a questão da exposição, tem quanto a ver com a dupla de volantes ou você acha que é mais o contexto, Alex? Não, eu não acredito que seja pela dupla característica dos dois mais de jogar do que, de repente, essa questão da força física que os dois têm. O problema é que a gente tem que entender um time de futebol como sistema. Então, para se proteger, você se protege com bola, errando menos e estando bem posicionado. Porque o Brasil tem saúde de sobra para fazer isso. E esses dois caras, é lógico, eles precisam de ajuda, porque senão fica um campo muito grande para eles, para jogar com a bola, se movimentar, dar opção e dar suporte ao mesmo tempo. Só como o Brasil fez um jogo agressivo, buscando espaço, que eu acho que tem que ser, e às vezes você vai ter algum tipo de exposição. Só que essa parte de trás, você tem que fazer ajustes. Tem que acompanhar, né? É, e o fato deles jogarem, nem achei o Bruno jogando mal, não. Porque o Gerson, ele está mais solto. E jogando por esse lado direito do Brasil, parece que o jogo tem, num jogo mais com a bola no chão, ele tem acontecido mais ali. No jogo mais do lado esquerdo, você vê que parece que não tem tanta fluência, assim, jogada, porque realmente é um vini mais mano a mano, com a ajuda de um lateral. Mas eu acho que os dois em si, eles ocupam bem, tem esse entendimento bem dessa função, tanto que o Bruno, ele faz uma primeira função lá também na Inglaterra, já fez uma segunda função. E o Gerson, ele está num momento muito lúcido, né, cara? De estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, confiante. E eu acho que daí é um primeiro passo para você ir melhorando a partir disso. Só que o Brasil, quando vai e não está naquela sintonia fina toda funcionando normal, você vai perder algumas bolas e às vezes você vai estar mal posicionado. Só que tudo isso é conteúdo para você olhar no vídeo, treinar e melhorar para um próximo jogo. Ainda assim, né, se a gente for pensar, com a bola construída pela Venezuela, quando o Brasil, porque em alguns momentos o Brasil entregou a bola ali na saída de jogo, né? O Ederson errou dois passes hoje, poderiam ter causado dano à seleção brasileira. Mas se a gente for pensar, com a bola também, a Venezuela não incomodou tanto o Brasil, né? Especialmente, acho que até no jogo todo, até o Brasil sofreu pouco. O espaço que muitas vezes a Venezuela tinha foram decorrentes de erros do Brasil, né? Sim. O erro de paz que causa... E aí é muito difícil você estar super bem posicionado para evitar que a seleção adversária, no caso hoje a Venezuela, tenha espaço, né? Não é uma coisa tão simples assim quando a bola é perdida e o contra-ataque é armado. É, eu não achei a seleção mal posicionada durante o jogo, né? Quando a Venezuela ia atacar, quase sempre o Brasil tinha conseguido formar a linha defensiva de quatro jogadores. Você não via a seleção bagunçada. Mas, às vezes, por essa correria do jogo, acabava degringolando essa compactação. E aí os espaços apareciam. No segundo tempo, acho que a Venezuela conseguiu trabalhar um pouco mais a bola. Acho que por parte da seleção brasileira, e algo que só a sequência de jogos, como o Alex já comentou, vai acabar dando, isso vai aperfeiçoando, é saber exatamente qual o momento que tem que acelerar a bola. Acho que nem sempre precisa fazer o passe longo. Às vezes dá para pensar um pouquinho mais. Eu senti que faltou essa maturidade. É um time agressivo do Brasil. Exato. E tem que ser. Rapinha de meia, mas realmente é profundo. E o Brasil tem que ser agressivo, e eu acho que essa agressividade vai expor, de vez em quando, a seleção brasileira. Mas ela também vai melhorar a eficiência, né? É, eu acho que isso é um processo. Mas, em alguns momentos, a Venezuela não tinha marcação encaixada no Brasil. Então, às vezes, poderia ter trabalhado um pouco mais, caprichado um pouco mais, pensado um pouco mais a jogada. É bom dar esse passe rápido, é bom fazer um jogo mais acelerado, mais agressivo, mais objetivo mesmo. Mas, em alguns momentos, já que você está jogando com uma outra seleção que não fez a leitura para encaixar a marcação, vamos pensar um pouco a jogada? Às vezes dá para pensar, sem deixar lento, que é um jogo que atrapalha a gente. Não é deixar lento, não é deixar previsível. Mas o Brasil tem talento para fazer essa participação acontecer. Já que tem um Gerson que está enxergando com tanta lucidez o jogo, e acho que, para mim, ele é o jogador mais lúcido em campo, fazer o Rafinha se aproximar um pouco dele em alguns momentos. E não ficar sempre tendo que forçar o passe. Eu achei a seleção forçando demais o passe, em especial no primeiro tempo, quando esteve melhor. Mas era um jogo para a seleção brasileira ter saído com a vitória. Tem alguns jogos, se a gente for ver, a seleção tem... Às vezes, por característica, não dá para falar, porque eles jogam lá fora e fazem muito isso. E quem joga aqui no Brasil também. Essa questão de suar mesmo, de exigir, de fazer força, de correr para marcar. Lembra que a gente falava que essa parte do ataque do Brasil, que hoje, no primeiro tempo, conseguiu fazer bem. Só que você fazer isso mais tempo durante o jogo. Então, eu vou ajudar realmente todas as fases, em todas as fases do jogo e em todos os setores. Isso aí que o Brasil também pode melhorar, porque às vezes estoura lá atrás, lógico, tem falha, eles podem fazer. Eu achei que faltou. Eu achei que em alguns momentos faltou a recomposição. Concordo com você. Mas é preciso também matar o jogo, né, pessoal? Porque a quantidade de gols que o Brasil perdeu, né? O Vini ficou na frente do goleiro, deu um tapa muito forte, ainda rolou para o Rafinha. O Rafinha bateu por cima, um lance claro ali, onde ele podia ter feito o gol. Depois a gente viu outro lance do Vini, cara a cara com o goleiro. Ele bate, o goleiro pega, ainda sobra o Savinho, perde o ângulo, bate em cima do zagueiro. O Gerson teve uma bola boa da entrada da área para poder fazer o gol e acabou não conseguindo. Tivemos o pênalti, né? Depois a gente pode falar até sobre a cobrança, que o Vini bate muito mal o pênalti. O goleiro defende a bola, volta para ele na canhota. Ele podia ter dominado, ele estava completamente sozinho. Ele bate de esquerda mal para fora. Então, tivemos várias oportunidades para fazer o gol, né? E em jogos duros, como era esse de hoje, fora de casa contra a Venezuela, teremos jogos ainda mais difíceis do que esse ao longo das eliminatórias. Você precisa fazer o gol, né? Não dá para desperdiçar tantas oportunidades, né? Eu acho que tem faltado essa... Acho que faz parte do pacote maturidade, que está faltando, né? É uma seleção imatura. Em outro aspecto, inclusive, em relação ao Vini Júnior, olha só. Mal batido, né? Mal batido, né? No meio do gol, quase fraco. E depois, ele é afoito para finalizar de novo, né? Ela volta no pé dele, era dominar e fazer o gol. Ele bateu de esquerda. É que ela vem tão pronta, né? Tão boa, ele acaba confiando. Mas a Venezuela também teve essa questão, além do Brasil não fazer o gol, teve a felicidade de fazer um gol muito cedo com o Brasil. Acabou, né? Então, se esse gol da Venezuela não tivesse acontecido, a seleção teria tido mais tranquilidade para trabalhar o segundo tempo. Imagina mais tempo a Venezuela vindo para cima, tendo que se for... Mais espaço, né, Alex, para correr. Mas é por isso que a gente fala assim, o processo em si, tudo que acontece em cada jogo, ele realmente é o que amadurece o Maiké. Sim, é verdade. Só um ponto, Felipe, sobre essa maturidade. Acho que é o momento do Vini mostrar uma maturidade em campo. Ele é um jogador que é provocado sempre. A gente sabe quanto ele é provocado ao longo de uma partida. Só que ele seguidamente cai nessa pilha. E eu sei a dificuldade, imagino, né? Eu imagino só a dificuldade que é para um jogador que já está jogando na emoção, ainda tem que se controlar para não cair na pilha. E nem vou falar do que ele sofre lá fora, na Espanha. Mas, em especial, nesse jogo, assim, dava para ver que os caras vinham, batiam nele, davam um cutucão a mais, falavam coisa no ouvido dele. E ele vai caindo na pilha e isso vai atrapalhando o jogo dele. Eu percebo que isso vai atrapalhando. Ele vai ficando mais... Ele vai tentando resolver sozinho, vai tentando driblar para cima do cara, quando, às vezes, não tem que ser. Então, acho que isso também é um processo de maturidade do próprio Vini, que é uma estrela do nosso time. É uma arma. A partir do momento que eu vejo um adversário, ele tendo... Todo mundo procura um ponto fraco. Os caras aproveitam. Vamos falar também sobre Rafinha. Que temporada espetacular do Rafinha, né? Hoje, ele chegou a 15 gols na temporada já. E a gente está em novembro ainda, hein? Com meio de novembro. Ele chegou a 15 gols e 10 assistências. São 25 participações em gols em 20 jogos. Ou seja, ele participa de mais de um gol por jogo, né? E acho que caiu bem na função. Eu acho que o Rafinha é um tipo de jogador, né? Pelo refino técnico que ele tem, pela inteligência, ele pode jogar em qualquer parte do campo que ele vai agregar, né? E especialmente no momento em que a gente sente a falta de um camisa 10, né? Com a ausência do Neymar ainda. Uma posição que ninguém se estabeleceu ali. Eu acho que ele está cumprindo bem a função. Ele agregou ao meio, né? Do meio para frente na seleção, nessa nova função de bastante movimentação, né? Alex, ele não para em nenhuma parte do campo. Ele tem se movimentado pelos dois lados. Ora, encostando no Igor Jesus. Mas é um momento especial, né? Ele tem os movimentos para a última linha ali, né? Para essa parte final. Ele não é aquele cara que joga de meia e vem realmente pensar o jogo com a bola no pé. Mas a característica dele, nesse momento, e agregou no jogo dele, nesse momento no Barcelona, você pode ver quantas bolas ele consegue estar em condição de uma profundidade mais agressiva, não só aquele Rafinha de beirada, né? Então, isso agregado traz realmente uma característica e mesmo o Neymar voltando amanhã, ele consegue ter essa leitura de estar no lugar certo, no momento certo. Isso vai mostrando amadurecimento ao longo da carreira, de acordo com o que você trabalha com profissionais diferentes, vai melhorando tudo isso. E ele tem sido importantíssimo, tem sido o cara da seleção brasileira, numa recuperação onde passou um momento até bem questionado. Só que hoje em dia, sim, ele teve uma transformação com nível de eficiência e maturidade impressionante. Sabe qual foi o último gol de falta da seleção brasileira em eliminatórias, Jéssica Sescon? Coutinho? Não? Não. Faz mais tempo, hein? Mais o que vem. É, mais tempo. E eliminatórias. Vamos colocar o gol pra ver se você descobre que ano foi isso aí. Olha só. Foi louco. Tudo isso do Roberto. Esse aí foi o último gol de falta da seleção brasileira em eliminatórias, tá? Depois já teve gol de Coutinho, teve gol de Neymar. Ah, isso aí, 2006 ou 27. Foi em Belém, né? Em Belém, no Mangueirão, contra a própria Venezuela, última rodada das eliminatórias de 2005. Cinco. Eliminatórias pra Copa de 2006. Portanto, há 19 anos, Roberto Carlos, contra a Venezuela, marcou o último gol de falta da seleção brasileira. É, 19 anos depois, também nas eliminatórias, né? O Brasil volta a marcar num belo gol do Rafinha. É isso, hein, Roberto? Roberto acho que tava com o bonequinho dos caras aqui. Não, não vai fazer o gol, não. Só pra lembrar do ser, Roberto. Vamos mostrar também... A gente mostrou o gol do Rafinha e o gol do Roberto. A gente mostrou o gol do Rafinha e o gol do Rafinha.